Doutora, minha sogra, o que que eu deixo de alface para a criança dormir a noite toda? Bebê só tem 3 meses. Gente, atenção aqui. Todo tipo de chás está liberado a partir de 6 meses. 6 meses com a introdução alimentar, com o intestino amadurecido, pronto para receber esse tipo de coisas. Antes disso, não está pronto. Pode dar vômito, pode dar diarreia, pode dar um monte de problema. Vocês caem no hospital com um monte de coisa. Não é permitido antes. A partir de 6 meses, você pode dar o que você quiser. Dentro do permitido, né? Eu falo o que quiser e depois vocês vêm com cada coisa. Dentro de frutos, verduras, legumes, o que o pediatra indicou. Combinado? Mas não. Fale para a sua sogra que não pode dar chá de alface. E que um bebê de 3 meses está passando por pleno pico e salto de desenvolvimento. Ele vai acordar de hora em hora para mamar. Vai ficar irritado durante o dia, durante a noite, porque ele está crescendo. E está tudo dentro do esperado. Dica todo dia sobre enxovar o cuidado do bebê aqui no Baby, meu baby.